Olá pessoal, estamos aqui eu e o Hélio fazendo o caminho de Santiago, hoje é o nosso 21º dia, já caminhamos aproximadamente 3 quartos do caminho, estamos aqui no ponto marcante do caminho, que é a famosa cidade de Rua de Ferro, o tempo está bastante frio, esse é o ponto mais alto do caminho, 1.504 metros de altitude, e é isso aí, vamos continuar um pouco mais, Buen Camino!